Há uma boa iniciativa que foi retomada a abertura do posto policial. Anteriormente tinha uma segurança e a própria polícia fazia o trabalho na rua, fazer o levantamento do trânsito, fiscalização e tinha menos trânsito corrido. Depois disso ali, deu vários acidentes, até faleceu, foi atropelada uma tia da minha esposa, em frente à nossa entrada ali, foi feita uma manifestação, não deu nada. E agora, no último ano, a Associação de Moradores fizeram essa iniciativa para conseguir essa abertura desse posto. Foi uma reformada através de Associação Moradores, Bairro Andreata, São Gutarga e Progresso. Fizeram uma iniciativa ali, assumiram a responsabilidade para assumir essa abertura. Foi um bom trabalho da Associação. Claro que é melhor. Sair seguro de casa, tem sempre polícia por aí. Dá para ficar mais tranquilo? Dá, fica. Melhora muito, porque muita gente queria, porque melhora a nossa vida. Muita gente pede para o posto policial, por causa da cesta, eventos, daí mais segurança para nós. Bom, o que eu achei que mudou foi a piazada que tinha, a agorizada que tinha ali na igreja, que agora não se vê mais. Eu acho que tudo muda com a segurança, né? Eu não sei. Dá para se sentir mais seguro com o posto policial ali? Com certeza, com certeza. Muito mais. Até o pessoal que passa aqui na igreja, não corre mais pronto, né? Não é mais? Aquelas motos que subiu e descia aqui, a roda não tem mais. Modificou depois que foi retomado? Modificou, modificou. Aqui foi mudado, isso aqui foi muito bom para nós, e precisava mesmo, mas posto policial. Isso é muita gente que desce aqui também fazendo aquela linha de pau, muito corrida aqui por baixo, cantar pneu aí. Tem noite também, sábado, domingo. E para nós foi muito bom, isso aqui precisa que não vai ser notado. É bom mesmo, para todos nós, não é só para mim, e para todos nós. Traz mais segurança? É, não traz muito. Isso faz muito bem para nós, se posto aí dentro. Isso é bom.